Que o meu país seja respeitado lá fora e deem a devida resposta para o Macron e para o Angela Merkel, muito educada. Convidei-os a voar de Boa Vista a Manaus. Se encontrar um hectare de devastação de terra, vocês têm razão. Daí eu convidei também, né, agora me convide para voar aqui em Europa. Se tiver um hectare de floresta, vocês têm razão. Essa é a grande realidade. O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Desculpa aqui as mulheres aqui, tá? Então, conta você jornalistas, são todos, uma visão de Brasil. Qual o país do mundo tem que nós temos? Por que que lá fora, país como Israel, não tem nada e são uma grande potência? E nós aqui, temos tudo e somos isso que nós somos aí. Deixa de falar besteira, cara. É outra sim. Parabéns pra você. Parabéns, vou te responder. Parabéns, Israel. Estive lá duas vezes. Lá, basicamente, é deserto. Eles conseguem a garantia alimentar. Lá chove menos que o interior, que o sertão nordestino. E lá a agricultura, então, é pungente. Por que que aqui não é? Por causa das indústrias, dos carros pipa, da indústria da seca. É isso que acontece no Brasil. Por isso que eu fui lá buscar, e estamos conversando, tecnologia para esse pessoal. Porque Petrolina, por exemplo, é uma cidade que, pujante, que tem lá um bom governo, dedicado à fruticultura. Um dos acordos nosso com o Mercosul, foi tarifa zero para frutas. E agora, estamos junto com o prefeito lá de Parnaíba, Mão Santa, começando, ano que vem, fazer a mesma coisa. Queremos que Parnaíba comece a exportar frutas. . .